Reviravolta no caso Choquei, você lembra do caso da Choquei e da menina Jéssica que infelizmente acabou fazendo o que fez por conta de mensagens forjadas dela com o Whindersson Nunes Olha só o que aconteceu Durante a investigação policial sobre o caso foi descoberto que quem forjou as mensagens dela com o Whindersson foi a própria Jéssica, foi a própria vítima Coincidentemente, essa revelação aconteceu dias depois da Preta Gil, uma das donas da Mind que agenciam Choquei, garoto do blog, etc ir no Roda Viva dar uma entrevista sobre essa polêmica toda e sobre a própria agência No vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu como foi a investigação, qual a conclusão da investigação nós vamos reagir aqui a alguns trechos da Preta Gil no Roda Viva e eu vou te mostrar se agora tá tudo bem se agora limpou a barra da Choquei, se agora não vai acontecer nada com eles já deixa o like no vídeo agora, pra você não esquecer, deixa o like aí se inscreva no canal e presta atenção nisso aqui ó nós estamos numa das maiores, se não a maior janela de oportunidades pra se investir em criptomoedas você que conhece alguém que tá um pouquinho mais antenado a pessoa deve tá falando pra você pô, o negócio tá bom hein, o negócio tá bom, então agora é hora do que? ah, vou apostar tudo meu, vou ficar rico do dia pra noite não, não, fique ligeiro inclusive pra você não cair em golpe mas é hora de aproveitar, agora é aquela hora que você tem que aproveitar por isso, até meio de sopetão aqui eu reuni especialistas e preparei um material completo tá, já te adianto, que vai ser o mais completo, o mais barato do mercado pra você aprender finalmente a investir em criptomoedas inclusive com sugestões nossas de onde você deve aplicar, quais são as melhores criptos pra cada momento, certo? pra isso, eu vou dar uma palhinha do conteúdo gratuitamente este domingo, às 8 horas da noite fazer uma live, eu, o brigadeiro e um dos especialistas pra que você tenha uma palhinha, um gostinho pra que você pelo menos aprenda o básico sobre isso puta, turma, não quero fazer as aulas, não quero fazer o treinamento não tem problema, mas pelo menos aproveite o conteúdo gratuito, cara é de graça, 8 horas, nesse domingo, vem pra live vamos começar lendo a notícia aqui, ó a manchete é caso choquei, polícia civil de Minas Gerais indicia a autora de mensagens de ódio contra Jéssica a polícia concluiu as investigações em relação à morte de Jéssica identificou a autora das mensagens de ódio a polícia civil de Minas Gerais concluiu as investigações em relação à morte de Jéssica Vitória que acabou tirando a própria vida no dia 23 de dezembro de 2023 após ser alvo de ataques decorrentes de notícias falsas publicadas pelo perfil Choquei e garoto do blog, a gente tem que lembrar quem publicou primeiro foi a garoto do blog, que também é agenciada pela Mind, tá? sobre um suposto romance com o Whindersson Nunes a corporação identificou a pessoa por trás das mensagens de ódio que levaram a jovem de 22 anos ao... né? a delegacia de homicídios localizada em Araguari, Minas Gerais conduziu a investigação e identificou uma jovem de 18 anos residente na cidade do Rio das Ostras, do Rio de Janeiro como autora dos ataques origem dos prints falsos em coletiva de imprensa na manhã dessa quarta-feira a polícia civil afirma também que foi constatado que Jéssica seria a responsável pela divulgação dos prints que mostravam conversas falsas com o Whindersson Nunes ainda de acordo com a corporação a narrativa teve início por iniciativa da própria Jéssica que, através de perfis falsos buscou páginas de fofoca que divulgariam os prints criados por ela o caso da Choquei, vamos relembrar aqui até a conclusão do inquérito, o proprietário da página da Choquei vinha sendo responsabilizado por ter repercutido a suposta conversa entre Jéssica Vitória e o Whindersson Nunes mas peraí agora não foi mais ele que repercutiu? a gente já vai falar disso no dia 28 de dezembro após prestar depoimento à polícia o perfil resolveu emitir uma nota sobre a morte da jovem aí foi aquela nota ridícula o perfil Choquei lamenta profundamente o ocorrido e não sei o que se solidariza com a família informando aos seguidores que sinal de respeito ao lutar de acontecimento as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento em seguida o perfil do detalhe sobre o depoimento nessa quinta-feira o proprietário do perfil da Choquei prestou esclarecimentos à polícia civil e de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso e continuou dado detalhes sobre as provas apresentadas foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa que foi publicada originalmente por um outro perfil garoto do blog e republicada posteriormente pela Choquei e foram disponibilizadas as imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta como a retirada imediata do conteúdo falso retirada imediata vamos lá logo depois a página afirmou que estava passando por mudanças aspas nesse momento a Choquei passa por um profundo processo de revalização interna dos métodos adotados visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios desta natureza voltem a acontecer vamos lá meu irmão vamos lá vamos lá a menina forja um print ela faz uma conversa falsa através de perfis falsos e a gente sabe que perfis falsos na internet são facilmente identificáveis mandam pra vocês e vocês publicam? e vocês não querem ter responsabilidade sobre isso? vocês deixaram de publicar? não vocês publicaram então quer dizer que o portal de vocês não tem o mínimo o mínimo de conferência de checagem daquilo que está postando? é como eu falo cadê as agências de checagem? cadê ali aos fatos a lupa a não sei o que lá porque pela democracia cadê essas agências? quando ela achou que é deixa bem tem que ver não é bem assim né? vamos lá aí saiu o tweet da Choquei aqui ó após investigações a Polícia Civil de Minas Gerais identificou a gente a falsa envolvendo a jovem Jéssica Canedo e o humorista Anderson Nunes apurando que a própria jovem foi responsável pela divulgação do conteúdo e algumas páginas de fofoca através de perfis falsos criados por ela no Instagram o humorista Anderson Nunes pressou depoimento à polícia negando qualquer tipo de contato com a jovem ao final das investigações foi identificado que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a investigava a instigava a cometer o auto-extermínio a autora da mensagem uma jovem de 18 anos da cidade do Rio e das Ostras Rio de Janeiro foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio então a Jéssica forjou os prints criou o perfil falso mandou para as páginas de fofoca as páginas de fofoca repercutiram o próprio dono da Choquei quando ela pediu por favor tirem essa notícia porque não repercutiu do jeito que ela imaginava o cara tirou o sarro dela e manteve a publicação daí uma jovem de 18 anos do Rio de Janeiro mandou para ela se eu fosse você e aí ela tirou a própria vida e essa jovem agora vai ser indiciada ela criou o perfil falso na rede social três perfil falso especificamente e por meio desses perfil ela enviou para o trabalho de fofoca as notícias as perfil falso de pessoas que eram ligadas a ela e teriam prints da conversa dela com o humorista então esse perfil falso passado para as páginas eles teriam um curo envolvendo um humorista famoso e que poderiam divulgar e aí enviaram esses prints para as páginas e a partir daí uma página fez a divulgação pelo quanto procuramos aqui no dia 14 uma página menor essa página divulgou e a partir daí a coisa virou outras páginas foi republicana e aí tomou a proporção que tomou vamos lá eu vi esse tweet aqui do Ivanido III não conheço o rapaz mas achei o tweet muito bom achou quem realmente acha que a conclusão do caso Jéssica favorece eles acompanhe no VAR recebem prints falsos publicam sem averiguar garota implora para que excluam os prints falsos o dono da página debocha do texto da menina dizendo o Enem já passou a garota faz o que faz absolutamente nada disso mudou o fato de que a choquei agora age como se tivesse sido vingada ou se sua responsabilidade fosse diminuída só mostra como funciona a mente de quem está por trás da página nunca foi sobre a Jéssica sempre foi sobre eles se livrarem de toda a culpa de terem publicado prints falsos e debocharem da menina eu concordo 100% com esse tweet e aí ó vamos ver aqui ó antes da gente ver a Preta Gil eu vou mostrar um trechinho do vídeo do Rafinha Basso que eu até reagi hoje na live que é muito bom realmente muito bom dá uma olhada nisso aqui ó esse negócio que saiu de choqueio que é tudo ligado com a agência as notícias que saem a respeito da Luísa Sonza quando fala mal da Luísa Sonza vem uma montanha de gente te destruir e o público compra eu caí um pouco nessa também irmão obviamente motivado por algo que eu realmente falei em alguns momentos da minha vida mas assim eu não tinha brindagem não tinha como muitos não tiveram porque quando o Cossiello foi fazer piada que os caras falaram racista ó o Cossiello e tal não sei o que e tal pode até ser que seja não tô não tô não tô defendendo a piada ou não defendendo a piada só lembrando tá a piada do Cossiello se não me engano foi contra o Mbappé ele falou ó o Mbappé corre tanto que ele pode até fazer arrastão no rio é algo nesse sentido aí depois ele foi lá abaixar a cabeça não 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 desculpa desculpa amor de Deus vamos lá olha como esse cara foi apedrejado aí sabe um cara que apedrejou se você sabe Bruno Galhaço tocou 70 pedras na cabeça do Cossiello sabe o que os caras fizeram foram fazer um pente-firo nos tweets antigos do Bruno Galhaço descobriu que tinha coisa muito pior sabe o que aconteceu Cossiello se fodeu não tinha blindagem nenhuma de Rede Globo caralho no outro dia tava o Bruno Galhaço numa capa da GQ chamado Eterno Aprendiz estou evoluindo como ser humano a gente erra muito entendeu porque tem exatamente inclusive no vídeo que eu fiz colocando os prints do Galhaço tem esse vídeo aqui tá eu ainda falo eu já sei o que vai acontecer ele vai falar desculpa eu sou um machista em desconstrução e pronto e é isso que acontece máquina pra proteger essa turma que não protege eu que não protege o pode falar Danilo Danilo é um cara meu irmão que assim por mais que eu tenha os meus as minhas desavenças pessoais com ele é um cara que faz um programa há 10 anos levou o país inteiro no programa dele entrevistou gente pra caramba é um programa super bem sucedido há muito tempo eu tô morando nos Estados Unidos entro no UOL entro no site não sai uma vírgula do sujeito por quê? porque foi um cara que contrariou um pouco essa turma porque falou coisas que a turma não comprou porque politicamente não concordava com essa turma que eu também não concordo com ele mas tô te falando é um cara que que trabalhou a margem dessa turma e nunca foi abraçado pelo sistema como outros que fizeram muito menos foi abraçado pois é pois é vamos agora ver aqui o tweet desse rapaz também não conheço diz o seguinte anteontem Preta Gil foi no Roda Viva limpar a imagem da Mind hoje inventaram que a Jéssica forjou os prints operação Abafa tá todo vapor eu não sei se inventaram a polícia civil não inventaria isso mas assim curioso sair tão próximo uma da outra que como eu falei pra mim isso não livra em nada a barra da Showcase vamos ver agora um trecho aqui da Preta Gil falando que a Mind não tem ligação nenhuma a Mind não tem nada a ver a gente só agencia aqui vamos ver vamos ver eu falei no meu bloco passado sobre responsabilidade por você ser uma grande influenciadora mas você também aparece as paixões e muitas vezes muito hate um dos atletas mais recentes que eu ainda não te ouvi falar a respeito envolveu a Mind uma das suas empresas que é uma empresa de mídia e que faz aí a celebração de mídia pra marcas pra artistas e houve um caso da morte de uma moça que foi atribuída em parte a publicação de uma fake news a respeito dela no perfil Choquei a Vera ela faz a pergunta que foi uma perfeita no final ela já meio que dá o caminho de sair porque não tem nenhuma relação de conteúdo você vê que ela faz a pergunta vai por aqui vamos lá a gente tem um serviço dentro da Mind que se chama banca digital é um conglomerado uma reunião de perfis de memes de entretenimento da internet que a gente junta num lugar que a gente chama de banca digital e a gente agencia esses perfis para marcas e lá atrás quando a gente começou em 2018 esse perfil Choquei fez parte da banca digital mas ele saiu logo em seguida e não faz mais parte pausa aqui vamos lá vamos lá sério, Preta sério que você realmente quer tentar enganar até as pessoas de esquerda bateram nisso até as pessoas de esquerda falaram ô cara não dá não dá você acha que é coincidência que todas essas todas elas seguem sempre as mesmas narrativas contra quem quer que seja e a favor de quem quer que seja é sempre desse jeito a Luísa Sonza lança uma música sei lá faz duas horas que ela lançou a música saem todas as paz o novo hit da Luísa Sonza já é sucesso em Marte tipo assim tem duas horas que a música saiu né quando é o contrário aí o que eles fazem olha internautas estão achando machista a fala de não sei quem o que acharam aí os primeiros comentários são sempre das mesmas pessoas agenciadas por vocês já direcionando o que o público tem que achar é sempre assim tanto que você falou, falou, falou aqui olha aqui ó tomou-lhe da nota do Twitter aqui ó as imagens sobre Jéssica as mensagens sobre Jéssica tiveram início numa página chamada garoto do blog que fazia parte da banca digital da Mind ah não mas a Choquei saiu e daí? e daí? quem publicou em primeiro lugar foi o garoto do blog e mesmo a Choquei saindo porque ela ficou muito grande e se ligou ainda mais diretamente ao governo você sabe muito bem que tudo isso está interligado ou não é coincidência todas as pessoas do Big Brother ali estarem envolvidas os comentaristas não sei o que lá com essa galera né tudo, tudo, tudo sempre de forma muito assim coincidente né uma coisa uma coisa mística vamos lá mas como no site da gente alguém já tinha dado um print no site da banca tinha o perfil lá tinha a marca do do Choquei dentro da banca digital automaticamente por mil questões mas depois a gente foi mapeando e a gente viu que tinha uma intenção extremamente política nessa proliferação de uma fake news fazendo uma ligação minha com o que tinha acontecido infelizmente com a Jéssica e foi muito difícil esse caso aqui ligação política vocês são isentos de ligações políticas o dono da Choquei estava no encontro com a Janja não só da Choquei mas de vários outros o seu pai já foi ministro do Lula vocês fizeram uma campanha ampla pro Lula todos os seus agenciados fazendo campanha pro Lula você vai querer dar uma de limpinha não é política não é comigo eu não tenho nada a ver com política e da Mind também foi muito difícil porque era uma inverdade era uma fake news mas a gente foi monitorando isso a gente entendeu que ali naquele momento não era a hora de eu me colocar e falar porque a notícia ela estava num ambiente que quando eu falasse sobre isso ela ia trazer essa notícia pro meu tamanho muitas pessoas que não tinham sido atingidas por aquilo iam acabar sabendo do que estava acontecendo e no meio dessa loucura em internet as pessoas não estão preocupadas em saber a verdade elas não estão elas não buscam a verdade elas lêem e aquilo vira uma verdade absoluta e eu lido com isso pausa exatamente igual vocês fizeram com a Jéssica vocês pegaram um print falso e publicaram você está descrevendo o que vocês fizeram com essas fake news já há algum tempo mas em relação a esse episódio não daquela experiência horrorosa que a gente viveu quando eu digo a gente eu digo o nosso meio como um todo nasce a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto sobre a responsabilização das pessoas que estão por trás de perfis seja eu você o preto o choquei ou qualquer perfil que seja pausa aqui você vê que ela falou de uma forma muito genérica ainda flertando com regulamentação na rede social nos moldes desse governo mas quem disse que a internet está sendo aí quem disse se o que vocês fizeram é crime fora da rede o que vocês fizeram dentro da rede também é então assim não tem muito o que escapar não tem muito o que escapar vamos lá o que a gente faz proliferar uma fake news que possa gerar a morte de uma pessoa isso é muito grave e isso é extremamente urgente que a gente fale e dentro da Mindy a gente tem um grupo de profissionais desde advogados jornalistas que vão fazendo uma curadoria uma pesquisa sobre o que está acontecendo no mundo digital e a gente tem as nossas éticas a gente tem que ter as nossas éticas mas minha querida quem publicou a notícia foi a garota do blog que ainda é agenciado por vocês o que você está falando simplesmente não condiz com a realidade vamos lá naquele episódio é que a gente não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo mas por questões até políticas assim nos colocaram nessa situação com um objetivo muito muito claro de prejudicar de prejudicar a não a minha imagem mas principalmente os meus negócios eu nunca vi alguém no Roda Viva falar tão devagar por tanto tempo de forma tão redundante sem ser interrompido por ninguém você que costuma assistir o programa você sabe do que eu estou falando vamos lá o Samuel Prancha digitou o óbvio aqui ele falou cara olha aqui a Preta Gil mentiu completamente nessa resposta que a fake news sobre a Jéssica teve início em uma página chamada que era do blog que fazia parte da digital da Mindy é a nota do Twitter o comunicado não cita a página garoto do blog que aparecia na banca digital da Mindy deu início a mentira que gerou os ataques a Jéssica a empresa apenas tirou do ar do seu site a sessão que mostrava a banca digital e é verdade o que mais nós temos mas esse finalzinho aqui não temos participação em nenhum conteúdo agenciado explica a Preta Gil sobre a empresa da qual é sócia na eleição vocês vão fazer algum tipo de quarentena sair da política o que vocês estão pensando não, acho que sair não acho que a gente tem muito esse lugar do respeito à individualidade e as escolhas dos nossos talentos a gente definitivamente não se envolve em política a gente não se envolve nessas questões a gente tem a liberdade como a nossa máxima a liberdade de expressão sim mas com esse grupo de pessoas olhando para a ética para que a gente possa observar entender quais são os pontos frágeis e que podem causar uma zela de danos para a imagem ou para a vida própria das pessoas enfim pausa aqui você está me dizendo assim uma resposta absolutamente genérica não, porque eu sou afim aqui da paz mundial sou a favor do amor tá bom basicamente você diz não, nós vamos continuar agenciando político então não reclame não reclame que há motivações políticas para falar de vocês aí você está me dizendo agora que vocês estão muito preocupados com coisas que podem afetar negativamente a imagem de alguém vocês estão de brincadeira vocês só podem estar de brincadeira cara, entra na choqueia agora o que vocês já fizeram não só na choqueia agora tudo blog gine neglica tudo isso o que vocês já fizeram de destruição de reputação pelo amor de Deus claro porque se tem uma coisa que as marcas amam né é contratar político nossa a marca assim eu estou louco para contratar um político para ser garoto propagandando a minha marca aqui ó pelo amor de Deus preta você não precisa nem ter conhecimento de mercado para saber que você está falando besteira esse trabalho e na área de música a gente agencia alguns artistas no 360 tanto na Mind quanto na Liga mas a gente não tem nenhuma a gente não trabalha a imagem a gente não trabalha a gente não dá nenhuma diretriz para político ou não político ou para influenciador cantor atriz não a pessoa é e a gente consegue entender e detectar o que ela tem de coisas boas para que a gente possa trabalhar com as marcas com o mercado publicitário aí o nosso trabalho é exclusivamente esse engraçado que ela não deu um exemplo me fala um político que você pegou não não esse político aqui tem tal imagem então a gente conseguiu um patrocínio dele para tal marca para vai para e aí ó só para finalizar aqui muita gente até fala fala do Castanhar do Castanhar até comentei por cima dei uma zoada lá na live mas dá uma olhada na postagem dá choquei sobre o caso olha que coisa educadinha Felipe Castanhari e Niv Estefan anunciam o término do relacionamento você é super educada super assim sem sal nem açúcar né porque é da turminha porque é da turminha é isso um abraço vamos questionar tudo domingo tem live apareça valeu